Me chamo Isaías Augusto Pereira dos Santos e irei apresentar o plano de trabalho intitulado Sociedade de Controle e Capitalismo de Vigilância, tendo como meu orientador o professor Dr. Wandeilson Silva de Miranda. O presente trabalho propõe discutir e identificar as análises realizadas por Michel Foucault e Zedeleuse quanto às novas instâncias de poder que são difundidas através dos aparatos tecnológicos, destacando o conceito de capitalismo de vigilância proposto por Soshana Zuboff, no qual examina as implicações desse fenômeno que ocorre na sociedade contemporânea. O capitalismo de vigilância se refere a mecanismos em que as empresas de tecnologias coletam, analisam e armazenam dados pessoais de seus usuários com o intuito de extrair valores monetários que correspondam à manipulação dos comportamentos e da produção de produtos e serviços personalizados. Este trabalho tem como objetivo observar a aplicação dos mecanismos de controle de poder nas sociedades contemporâneas e como os mesmos afetam a integridade das ações que são desenvolvidas mediante o acesso à internet. A metodologia desta pesquisa consistiu em realizar uma análise qualitativa e bibliográfica fundamentada no estudo de Michel Foucault e de Soshana Zuboff, criadora do conceito de capitalismo de vigilância, considerando três momentos fundamentais. Primeiro, a compreensão do conceito de capitalismo de vigilância. Segundo, a análise da sociedade de controle como organização social moldada pelas novas tecnologias. Terceiro, apresentaram os principais aspectos do controle e os diversos meios de intervenção, antecipação e manipulação do comportamento. Para isso, foram analisadas duas obras essenciais para este estudo. A, inicialmente, o artigo A tecnologia política dos indivíduos, de Michel Foucault. B, o texto A era do capitalismo de vigilância, de Soshana Zuboff. Este trabalho tem como resultados dois trabalhos escritos, sendo um texto um artigo e um relatório das atividades que foram desenvolvidas durante a pesquisa. Compreendendo a sociedade de controle, é possível refletir de forma crítica sobre as constantes dinâmicas de poder que se constroem, e também sobre as formas de vigilância que são instituídas e que estão presentes cotidianamente. Tais formas de poder são onipresentes e estão, em muitos casos, invisíveis. Gilles Deleuze, Michel Foucault e Soshana Zuboff proporcionam em seus escritos um olhar crítico que permite observar a sociedade e suas dinâmicas, possibilitando o questionamento e a problematização para a construção de uma sociedade que enxergue tais mecanismos presentes em nosso cotidiano. Estas são as referências que foram utilizadas durante a pesquisa.